P.A., deixa eu te perguntar uma parada, porque você é atleta, olímpico, campeão, porra, o caralho, mas mano, é um esporte entre aças, incomum entre a criançada, sei lá, se você perguntar pra molecada, acho que poucos vão falar, eu quero ser atleta de atletismo, vou futebol, quero, sei lá, mas todo mundo corre, né? Mas eu queria saber, tipo, essa predisposição, como que notaram isso, ou foi um lance já familiar, que já rolava na sua família, já tinha atleta, qual que era a pergunta? Não, desde pequena, sempre, minha característica sempre foi, sempre corri muito, assim, brincadeira, pica e pega, sempre, tipo, sempre me destaquei nesse lado, assim, meu pai foi atleta na década de setenta, oitenta ali, e a mesma prova que eu, é, fui campeão sul-americano, é, competiu com vários nomes gigantes aí do atletismo, Robson Caetano, que inclusive é o recordista hoje, é. Que a gente encontrou, né? É, pô, é ele mesmo, Robson Caetano. Qual que é a sua prova? Cem metros rasos, duzentos metros rasos e revezamento quatro por cem. Duzentos, né? A gente consegue andar cinco, igual, assim que a gente cai. E do sibilador, pai. E na minha infância, sempre, sempre, tipo, no futebol também, jogava bola, né, como todo garoto, gostava muito de futebol. Mas joga bem ou...? Ah, joga, acho que joga. Joga sim, joga sim. Tem uns vídeos aí, tipo, não seja modesto. Joga bem, jogava bem, jogava bem, assim. Põe na frente e esquece. É, dá, é isso, é isso. É, tipo, imagina pegar o pé na corrida. Cretos e pulando, cabeçada. Não, jogava bem, estilo Denilson ali, ó, só o caralho. O monstro. O monstro, filitoso, caralho. Estilo Denilson, pai. Estilo, estilo. Não, calma, estilo. Não igual. Não igual, pô, tá maluco. Muito melhor, né, Fabio? Aí, Denilson. O maluco possível. Aí, tipo, o seu pai notou essa pré-disposição em você e falou assim, mano... É, não, aí teve um dia que ele falou, aí ele montou... Ele tinha se desligado um pouco desse mundo do atletismo e teve um dia que... Aí a gente se mudou pro Espírito Santo, que eu sou de São Paulo, não é assim, São Paulo. A gente se mudou pro Espírito Santo e depois de muito tempo ele montou um projeto de atletismo e me chamou pra correr lá. Aí eu ganhei a competição de cara, assim. De cara? Você nunca tinha competido. Eu tinha treinado. Quantos anos você tinha? E a galera já... Eu tinha uns 14 pra 15 anos, assim. Não, as pernas desse moleque. Não, tinha sido muito louco, irmão. Não, aí a galera... Não, a cintura dele bate quase no umbigo. Aí a gente sentado, eu sou maior que ele. Tá errado? É uma loucura. A gente ficou rindo disso lá dentro, como a perna dele é gigante, mano. É longa, né? Mas... Não, aí a galera já treinando lá e eu ganhei da rapaziada que já treinava, assim. Falei, pô, leva o jeito pra isso e tal. Aí o meu pai começou a incentivar, assim. Ele nunca me forçou, nunca forçou a barra. Mas sempre me incentivou. E tudo aconteceu muito rápido, assim, ó. De um ano de jogos escolares, assim, que é uma competição que rola, assim. Mas você gostou? Gostei, gostei, gostei. Na real, não queria largar a bola no futebol, mano. Queria largar o futebol e tal. E lembro que era terça e quinta o futebol e o atletismo, por exemplo, lá do meu pai, era quarta e sexta, mano. Mas não rolou uma parada de tipo assim? Ficava a semana toda, mano. P.A., você pode se machucar no futebol. Ah, não, velho. Depois de cá, o... Ah, rolava, rolava. Mas ele sempre me deixou muito com vontade, assim. Aí foi quando eu... Mas nessa... Desculpa te interromper, mas é o que eu quero saber. Na sua cabeça, nessa idade, você já queria ser profissional? Você já queria seguir carreira disso? Então, como aconteceu tudo muito rápido, virou uma chave também muito rápida. Minha mãe falou, se você... Eu lembro que essa foi uma fala da minha mãe. Ela falou assim, ó... Se você quiser ser um atleta de ponto, um campeão de verdade, você tem que se dedicar. De verdade. Mas ela falou mais desse lado, assim, tipo... Não dá pra você ir pra praia de manhã e à tarde treinar. Não dá pra você jogar bola terça e quinta e quarta e sexta você treinar atletismo. Aí foi quando virou a chave. Aí eu comecei a me dedicar mesmo. Teve uma coisa que você falou pra mim lá, que eu lembro. Que quando teu pai falou, cara... Ó, futebol eu não sei. Você pode ser ali mediando, de repente, não sei se você vai ser o cara no futebol. O brabo. Mas eu te garanto, se você for pro atletismo... É, eu lembro que teve uma fala que ele falou. Tu vai ser o cara. É, eu lembro... E eu lembro bem do momento... Engraçado, né? Isso... Eu lembro bem da do... Eu lembro que ele tava na cozinha, assim. Aí eu perguntei pra ele, o que você quer que eu faça, assim? Mano, eu não vou falar. Assim, você tem que... Ele falou, você tem que escolher e tal. Mas no atletismo você pode ser, tipo... Eu te garanto que a gente pode fazer a história que você pode ser, mano. Caralho, senhor. O mais... Quer aprender como fazer isso do absoluto zero? Clique no link da descrição.